...seguido. Orgulho em vermelho, preto e branco. Eu amo desse time. É mesmo, cara? Fui vice-campeão lá em Salvador, em cima do Bahia. E agora vou ser campeão em cima do Bahia, agora de feira. No interior, muitas pessoas que nem são tão ligadas em futebol torcem pro clube porque representa a cidade. Significa dizer que domingo, cada grito de Atlético carrega indiretamente uma outra mensagem. Você torce mais pelo Atlético ou pela cidade? Pela cidade. Por quê? Porque o Atlético divulga a nossa cidade pra região da Bahia, pro estado todo. O orgulho seu de pertencer à cidade? O orgulho de pertencer aqui à nossa cidade de Alagoinhas. Mas do outro lado tem o Bahia de Feira, o último clube do interior a conquistar o estadual 10 anos atrás, em 2011. O volante de ônibus estava lá e agora pode ser bicampeão. Repetiu as coisas boas que nós repetimos naquele ano. Nossa personalidade, nossa coragem de jogar, de encarar o adversário. Claro, respeitando o adversário que vai ser o Atlético. Falta pouco pra pintar um novo campeão baiano. A gente fica por aqui. Reveja o BATV no G1 Bahia. Outras notícias no Bom Dia, sábado, às 7h15. Pra você, uma boa noite. Até amanhã. BATV, oferecimento Sevilha Residência. Sua casa 3 quartos com a qualidade PEL. Obras iniciadas. Todo domingo, depois da Santa Vista, Agronegócio se encontra no Bahia Rural. Assista agora a sua novela das 7h. Salve-se quem puder. Assista agora a sua novela das 7h. Assista agora a sua novela das 7h. Assista agora a sua novela das 7h. Assista agora a sua novela das 7h.